Vamos lá, atenção, atenção, vai sacar aqui, Alves, sacou, pegou ali, atenção, levantou, rodigão, atenção, atacou, defendeu, atenção, no contra-ataque do time branco, atenção, olho no lance, defendeu, pavão, atenção, ponto no time azul, foi, foi, foi ele! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você foi o primeiro saque da história de calça comprida. Você vê só, vim preparado pra jogar, mas eu acertei os saques. Acertou e foi bom, foi bom. Cara, me diz aí como é que é. E o medo de errar. Medo de errar? Meu Deus do céu. Muito mais difícil do que no skate. É mais difícil o skate. Não, o skate é mais fácil, pra mim é mais fácil. Agora, saque em saques, numa quadra cheia de estrelas, não é fácil não. Qual que é a sua ligação com o vôlei? Eu, desde criança, acompanho o vôlei, né? Eu acompanho a geração do William, Montanaro, Renan, Xandó, enfim, acompanho essa geração. As outras gerações também, a geração do Sardinho, enfim, geração do Giovanni. Acho que eu acompanhei todas as gerações, até que eu não sou tão novinho assim. Por isso que eu vi todas essas gerações. E de skate, quantos anos, Renan? 39 anos de skate. Caraca. Melhou tudo, né? Faltou alguma coisa? Não. Não, é verdade. Sem mudança. Eu acho que eu ganhei os principais eventos, pelo menos uma vez eu ganhei, né? Os principais eventos. Fui seis vezes campeão mundial, três vezes campeão europeu, então tem bastante história. Você é um percursor, né, pra um grande nome do skate brasileiro, assim. Veio trazendo muita gente contigo, mostrando que era possível viver em cima das rodinhas, né? Na verdade, eu comecei numa época que a gente não tinha apoio nenhum e o skate não era nem esporte, né? Então a gente teve que roer o osso, abrir portas e mostrar e transformar o skate num esporte no Brasil. Através de resultados que a gente tinha fora do Brasil, a gente mostrava aqui. E o skate foi cada vez sendo mais respeitado. A minha geração, né, abriu muitas portas. E a gente vê todas essas gerações seguintes que acompanham o que a gente veio fazendo. E hoje o skate virou olímpico, enfim, mas a gente tá muito feliz. E as gerações estão, à sua altura, carregando esse legado que você deixou muito bem? Ah, com certeza, com certeza. O pessoal dessa sequência... Teve uma época que a gente olhava pra trás e não via nada. Falava, meu, o que vai ser do skate se a gente parar? Mas depois de um tempo, acho que a partir de 2012, 2013, começou a aparecer os amadores muito fortes. Aí depois, em 2016, quando o skate realmente se transformou em um esporte olímpico, as coisas melhoraram muito mais, né? É lógico que o skate teve vários altos e baixos. Foi muito cíclico. Tinha época que você tava muito bem, tinha época que tava muito ruim. Mas a partir do momento que virou olímpico, as coisas estão sempre lá em cima e tá bacana. Hoje em dia, a fadinha, né, a Raíssa é estourada, porque é aquela menininha que todo mundo se espelha, a garotada ama. E os mais velhos acham assim que, ah, pô, ela poderia ser minha filha. É o meu caso, assim, eu me emociono com ela. Como é que é a sua relação de ver a Raíssa com a repetida? Conheci a Raíssa com seis anos, hoje ela tá com 16 anos. E foi muito bom. Na época que eu conheci ela, eu já falava que essa menina iria dar trabalho pra nós. E se ela fosse pras Olimpíadas, eu falei, se ela foi pras Olimpíadas, ela traz uma medalha pra nós. Isso aconteceu, eu não adivinhei, mas tudo mostrava que ela já era um potencial pro skate brasileiro. E hoje ela tá demonstrando e continua fazendo o melhor. Trouxe uma medalha de prata pra nós e nessas Olimpíadas tenho certeza que ela vai estar melhor ainda. Pra fechar, hoje você tá fazendo o que com o skate? Ensinando, ainda compete? Hoje ainda participo de algumas competições, quando tem o pessoal da minha geração participando. Faço muita apresentação, muita palestra. Tenho o Instituto Sandro Dias, que dá aula de skate gratuita lá em Santo André. Tenho um acampamento de skate, que a gente atende quatro temporadas no ano, no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Tenho uma empresa que aluga rampas, enfim, faço bastante coisa. E joga o vôlei. E joga o vôlei agora, de calça, de calça. Sandro Dias e Mineirinho, obrigado, senão. Prazerizasso, viu? Prazer, muito obrigado. Agora, você tá com uma equipe aqui, porque é todo mundo ataca de presa. Eu já te convivei pra ir no podcast, sabe? Eu vou chamar de novo. Vou chamar de novo. Vem pro meu podcast? Não, eu vou deixar de agendar. Pode estar na seleção e tal, né? Mas e a mão, como é que tá? Não, a mão tá 100% desde março. Tamo liberados pra tomar porrada. Dói, às vezes, dói, mas... Mas algum receio ou medo nenhum? Não, nada. Nunca tive medo nenhum. Porque quando o médico falou, ó, tá consolidado, pode ir pro pau, a gente vai pro pau. Não tem jeito, não. A nossa profissão não tem como ter medo de fazer alguma coisa. A gente tem que ir pra cima. A gente chegou aqui pra fazer o jogo das estrelas e eu falei pro Lucão, pô, você vai jogar uma fera, né? O Pô, você tá louco. Só hoje de manhã deu quantos saltos? 148. Ó, bem a gente tá pegando o Lébico. Ah, ele tá no padrão dele, né, cara? Ele nunca baixa o padrão dele. O padrão dele é tipo assim, você sai engatinhando no ginásio que tá tudo certo. Mas ele mudou alguma coisa de antes da seleção, né, ao outro período, pra essa passagem? Não, não, sinceramente, é tal mesmo. Ele sempre foi um cara que exigiu, no tempo que você estiver dentro de quadro, você dá só 100%. A gente não pode perder tempo, a gente não tem tempo pra perder, a gente não tem tempo pra errar, a gente não tem tempo pra fazer nada. Claro que existem coisas que têm que ser corrigidas, mas, cara, ele exige que a gente faça tudo bem o tempo inteiro. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter. Só tem erro. Dá só 100%. Depois a gente vê o que acontece. Eu penso muito assim, porque ele tem que incutir na cabeça desses novos atletas um formato de pensar verdadeiro. Você já percebe isso na lutada que tá lá agora, os mais jovens? Cara, ou aprende ou não dá certo, entendeu, Alê? Essa é a questão. E é um pensamento que, sinceramente, deveria ser pra vida inteira de todo mundo. A gente que vem da geração passada, que pegou essa geração tão vitoriosa que a gente teve ali de 2001 até 2008, a gente cresceu com a galera que o espírito era trabalho. E não existe outra coisa a não ser trabalho, cara. É treinar, treinar, dedicar, fazer, fazer, fazer. O que vai acontecer depois simplesmente é o espelho do que você fez nesse tempo todo. E não tem outro jeito. O Bernal é agora, tiro curto e tem que jogar bem. Não dá pra segurar nada, Alê. Ah, não. Ele até tá falando, vamos ver o que vai acontecer, vamos jogando com todo mundo. Não vamos fazer loucura, mas você sabe como funciona o Bernardo. Começou a perder, começou a dar uma coisa errada, vai pro pau todo mundo. Não tem jeito, não tem jeito. Senhoras e senhores, no calmo. Tamo junto. Valeu. Tá aparecendo o podcast lá, hein? Só tá faltando, só aparecer. Valeu, tá sério pra caramba. Não, eu ganho pra caramba. Não, eu ganho pra caramba. Dependeu a bola ali, encarou, teve um mundo. A gente chamou pra entrevista, olhou. Pior que eu nem sei jogar rindo, né? Eu sou muito concentrada. Aí aqui, que é uma brincadeira e tal, eu fico só me protegendo das boladas, né? E a galera leva sério. Mas você deu uma, pão. Você deu uma. Ah, mas tem que dar o gás, porque você tá tomando bolada dos caras. Tem os caras que tão jogando de verdade, né? Jogando, jogando. E aí a gente tem que levar a sério, porque senão a gente apanha, né? Ninguém quer apanhar. Mas é muito legal, né? Conviver com esses caras e com as meninas que já pararam. Pra você, no caso, reencontrá-las, né? Ah, com certeza. É uma honra, né? Tá aqui ao lado de tantos craques, tantas estrelas. Então, eu fico muito feliz com o convite do Serginho, né? É o segundo ano que eu partivo e eu sou muito fã dele. É a minha carreira inteira que eu falei isso pra ele. E hoje, ele poder reconhecer esse lado fã da Michele, Michele, participar da festa dele, é muito emocionante. Eu fico nervosa quando eu jogo o plano dele, que foi no passado. Eu não sabia nem como eu ia reagir. Eu falei, meu Deus, eu vou jogar do lado do meu maior hilo do vôlei. A minha inspiração na carreira. E eu sempre tentei fazer em quadra o que ele sempre fez, que era me destacar no fundo, no passe, na defesa. Então, ele é realmente a minha maior inspiração. E a sua festa é linda e você tem a cara dele, né? Eu queria que você contasse uma história maravilhosa que você me contou numa gravação que eles fez, que você fazia natação e não queria... Tem que escalar ela? Mas eu vou jogar no bioposto. Nessete? É, tem o bioposto. Tá bom. Vai ter que jogar, vai ter que jogar. É o último. Seu Will, é a última pergunta. Você vê que não é brincadeira, os caras levam a sério. Conta essa história da natação, dos oprinhos cheios d'água. A gente fazia natação durante anos, né? Começa na toquinha vermelha, na verde, desde bebezinho. E aí a gente foi cansando de fazer natação, até que eu e a minha irmã gêmea, né? A gente nadava e chorava, porque a gente não aguentava mais. E a gente queria, ao mesmo tempo, parar de nadar, mas não sabia como. Então a gente atravessava a piscina, chorando, chegava na borda, abria o órgão, para escorrer as órgãos e voltava a chorar. É, voltava nadando e chorando. E era o treino todo, andando e chorando. Até que a gente falou para a minha mãe, mãe, não tem mais como, a gente não está mais feliz nadando. E a nossa irmã mais velha, a Daniela, ela fazia já as caninas de bola e as luminências. E a gente saía da natação e ia encontrar com ela lá. Até que um dia a professora chamou para fazer um teste. Aí foi amor, na primeira vista. Saímos da natação e fomos feliz no bolo. Graças a Deus que vocês choraram. Graças a Deus. E até hoje o professor de natação está lá no Fluminense. A gente encontra com ele e ele fala Obrigada por ter saído da natação. Que legal. E a próxima temporada você já está definida? O que você vai fazer? Para onde você vai ou não? A gente chega, eu vou continuar. Vai continuar na praia? Não, vou só mesmo. É confundir com a Monique. E a Monique já está certa? A Monique também. Ah, então a família está em festa. A família está feliz. Mais um ano da noite. Ah, com certeza. Ó, está convidada a participar do podcast assim que você estiver em São Paulo. Só avisar, a gente arruma o estúdio para você participar. Ah, tá bom. Obrigado pelo convite. Obrigado. Como é o nome do técnico de natação? Custódia. Custódia. Desculpa, a joelheira falou mais alto. Com certeza. Graças a Deus. Estou com a Leia, Líbero. Para continuar em Bauru, eu não fiz já. Olha, você entregando. Eu vi lá. Eu vi lá. A Leia renovou. Mais de 16 temporadas. Mas você gosta de morar em Bauru, diz que é quente pra caramba lá, hein? Não, eu amo. Amo a cidade. Minha família também mora ali do lado e fiquei muito feliz de poder renovar. Então, enquanto eles quiserem, eu fico. Claro. E você passou por bolos, no caso, de contusão, né? Um tempão parado, para voltar. É um empenho, né? Como é que foi essa transição, essa volta? É, então, essa é a minha terceira temporada. A primeira temporada que eu fui, eu já machuquei. Aí fiquei 10 meses. Aí, a temporada passada, eu consegui me restabelecer um pouquinho. E agora, nem lembro. Graças a Deus. Mas os 10 meses, não desejo pra ninguém. Foi horrível. Horrível, horrível. Mas agora, eu nem sinto, nem lembro que eu machuquei o joelho. As guerras, a gente já passou. E esse tipo de evento, assim, né? Encontrar pessoas, atletas, ídolos de várias gerações. Como é que você se sente? Como é que você encara isso? Nossa, eu tava até falando ali com o André Heller. Tava falando com o André Nascimento. Eu fiquei emocionada de estar num evento desse, porque eram meus ídolos. Eu cresci vendo eles. E eles não perdem, cara. Eles ficam, caraca, eles se aposentam, jogam como se estivesse novinho. Mas é um prazer, eu fico muito honrada de vir pra esse evento. O Escadinha é um ídolo. E mais ainda, vendo ele fazer um bem pra tanta gente, né? Muito legal. Você falou que sua família tá morando perto de Bauru, onde? Meus pais moram em Bitinga. Ah, a terra do verdade. Ah, a famosa cidade. Meus pais saem de lá, minha terra é natal. Mas eu nunca tive a oportunidade de morar perto. E a covinda em Bauru, pra mim é maravilhoso. Porque eles já são de idade. Então eu posso estar podendo ir bem. Tá sendo maravilhoso. Bom, queria te falar de seleção. Não da sua seleção, mas a seleção que você vai torcer. O que você acha da seleção? Que eu comecei só a jogar BML agora nesse meio que vai. Demaço, demaço. Eu acho que o Zé vai ter dor de cabeça pra poder escolher pras Olimpíadas. Porque, viu, as meninas tão comendo bola. Graças a Deus, eu tenho vontade de conversar com algumas. E tá lindo, o trabalho tá maravilhoso. Tô torcendo muito. E tamo aí criando ídolos também, né? Posso te botar numa saia justa? Escala uma língua no sol. Vamos lá titular. É saia justa, né? Eu vou falar com o Zé vai ter muito trabalho com a Natinha e com a Naeme. Porque se você for ver, a Natinha arrebentou. A Naeme, ela tem um talento nato. Jogou bem pra caramba. E quando você vai pra seleção, você evolui demais. Porque ali tá as melhores. Ou seja, elas vão evoluir muito mais ainda. Eu acho que ele vai ter dor de cabeça. É uma língua que fica em cima do muro com toda razão pra não se complicar. Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Prazer demais. Ó, tô esperando no podcast. Eu ia me convidar. Ah, você não me convida. Convidou a Milena e não me convidou. Olha isso, ele não convida. Só convida a estrela. Quando que você pode? Vamos marcar aqui agora. Vamos. Lá a gente vai falar de tudo. De tudo. Chorada, risada. Mária, só é justa. Ah, gente. Combinado. Você, você é feliz. Combinado. Combinado. Deixe. Valeu, Lé. Obrigado. Você faz a comunicação de alguém no vôlei? Puts, agora você me peca a outra, né? Bernardinho, você nunca fez o Bernardinho? Você não tá lá, né? Não precisa nem falar, hein? Não precisa nem falar. E você jogou? Jogou vôlei? Eu joguei até os 17 anos, quando eu fui cortado, eu fui federado no Rio, pelo canto do Rio. Só que eu não cresci. Aí, naquela época, 92, 93, ali os caras faziam assim, né? É, né? Você jogou com alguém que estourou, ensinou assim? Algum jogador? Eu joguei com um cara que jogava comigo, ele virou técnico do Botafogo. O Vauner. Ah, o Vauner, jogou contigo? Joguei o Vauner. No canto do Rio? Não, eu joguei com ele na escola. Nossa. Jogamos o Intercolegial. O Vauner, que é treinador, acho que foi do Botafogo, né? E você era levantamento? Não, cara. Não? Não. Eu era meio de rir. Você era no chique, então. Não, mano, você é altura aí. Pois é, é? É. Mas, assim, o vôleibol é uma paixão, eu chorei muito. Eu lembro, assim, que... É isso que eu falo, né? Na vida, o vôlei sempre foi minha paixão. Através do William, toda essa geração de ouro, né? O Carlão aí, o Maurício. Então, o vôleibol era 24 horas por dia. Quem nunca botijão de garras nas costas? Agachamento, pelo, olha. Ele era a impulsão. Exato. Então, assim, chorei muito. Mas, graças ao vôleibol, por eu ter sido cortado e tal, eu fico virando a profissão que eu virei. Anos depois, eu jogo com os maiores do mundo. Então, a vida não tem o que perder. Tudo você pode ganhar. Depende do prisma. Então, tá aqui hoje nessa festa, ser amigo do certinho. Eu treino lá com ele, você tem que ir lá. Lá na cidade. Vou direto. No quintal dele, né? Opa, lá é bom. Lá não, lá na vôleibol house. Ah, tá, eu nunca fui lá. É legal, hein? Na casa dele já. Na casa também. Mas aquela areia dele não dá, é muito pesada. Você afunda ali, né? É, muito pesada. Mas o vôleibol house, pra dar uma afinada, porque eu jogo mágica pelo Paineiras. É, então você tá ativa. Agora eu voltei, arrumei a contusão. Em novembro, operei em janeiro, final de janeiro. Tendão novo. Aí, o manguitão aí, ó. Nossa. O que é bem? Bem. Beija, beija, beija. Valeu, Oliveira e amigos do Ataque e Defesa. Essas semanas têm sido de muito trabalho. Muitos de vocês que assistem ao podcast, a gente tem conversado pessoalmente, um a um, pra gente entender, realmente, a necessidade da sua vinda aqui pros Estados Unidos. E o que é mais recorrente, o que me perguntam muito é assim, Lucas, mas por que que faz sentido a imigração? Eu só tenho uma formação, cinco, dez anos de experiência, isso é suficiente para os Estados Unidos? Com toda certeza, sim. Porque, eu não sei se vocês sabiam, mas apenas 27% do americano tem ensino superior. Ele consegue facilmente arrumar um trabalho onde paga-se bem e como a moeda tem muito valor, então ele tem um poder de compra muito intenso. Então, o jovem que sai da universidade, aliado ao profissional qualificado aqui nos Estados Unidos, todos esses profissionais estão empregados. E fica uma lacuna muito grande a ser preenchida. E é exatamente aí que o nosso público brasileiro entra. O profissional com pelo menos dez anos de experiência, ou se tem um bacharelado, cinco anos de experiência, já é o suficiente. Então, Alê, não são só esportistas, professores, mestres, educadores, são pessoas como advogados, médicos, administradores. Todas as posições estão em falta aqui nos Estados Unidos. Afinal, são mais de dez milhões de vagas todos os meses que não são preenchidas por profissionais qualificados. Você não ouviu errado, não. São dez milhões de vagas em aberto aqui nos Estados Unidos. Empresas grandes como Tesla, Facebook, Spotify, McDonald's, contratam nós, estrangeiros, para poder fazer parte dessa economia. Então, não perca tempo. Quer recorde na tela? Me manda uma mensagem que, pessoalmente, eu vou atender um a um após análise das nossas queridas advogadas. Então, conte comigo, conte com o ataque e defesa para que essa bola aqui, ó, fique, ó, cada vez mais redonda do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente gosta. Um forte abraço e é com você, Alê. Muito obrigado mais uma vez. Só para a gente encerrar, então, posso pedir uma imitação para você? Pelo Silvio Luiz, que você me contou, que tem uma história legal contigo. Pode ser? Pode, atenção. Mais um pontozinho. Vamos lá. Atenção, atenção, vai sacar aqui, Alves. Sacou. Pegou ali, atenção, levantou, rodigão. Atenção, atacou. Defendeu, atenção, ele é um contra-ataque. No time branco, atenção, olha no lance. Defendeu, pavão, atenção. É ponto no time azul. Foi, foi, foi ele. Muito bom. Senhoras e senhores, carionca, engenho. Engenho é ele, que só treinou por seleção olímpica. É isso aí, povo. Espero que você tenha gostado do vídeo, dessa mescla de várias pessoas, de várias gerações, levando informação para você, entretenimento e por uma causa muito bacana, muito legal. Se você puder, ajude as famílias, as pessoas do Rio Grande do Sul que estão precisando da sua ajuda. Faça a sua parte, seja solidário. Pedido do Ataque e Defesa para você. Ó, a gente se vê. Um beijo, tchau. Ataque e Defesa para você.